Olá, ouvintes da Rádio Mundial, que carinho, como eu sempre digo, né, é um carinho muito grande estar aqui com vocês, essa casa que eu nunca pensava chegar e cheguei e tenho realizado muito porque eu tenho certeza que com o nosso trabalho, falando de fé, falando do sagrado, a gente tem tocado o coração de muita gente. Eu quero dizer a vocês que daqui a pouquinho eu estarei atendendo os ouvintes da Rádio Mundial, vocês se quiserem podem estar ligando para cá, o telefone da rádio é 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490. E dizer para vocês que eu também tenho uma surpresa, eu não estarei mais aos sábados, né, agora o programa sagrado falando de axé, eu estarei todas as terças-feiras das 14h30 até as 15h30, com quase uma hora de programa para vocês aí, e as quintas-feiras também, às 14h30. Então, quero dizer que o nosso horário mudou, que eu não estarei mais aos sábados, porque tem muita coisa para a gente fazer aos sábados, né, e eu faço, eu sempre fiz e vim com muita motivação para cá, preparando o melhor para vocês, preparando sempre para estar aqui tocando o coração de vocês, para estar aí falando sobre fé, para estar falando sobre equilíbrio, sobre a gente, sobre a felicidade, né, porque quando a gente fala de fé, a gente fala de alegria, a gente fala de felicidade, a gente fala daquilo que a gente sente dentro de nós e que é importante que a gente toque nesse assunto, que a gente fala, porque chega uma hora na vida que a gente precisa entender, chega uma hora na vida que a gente precisa saber que a gente não está sozinho e que Deus tem um propósito na nossa vida, né. Então, agora eu vou abrir o programa de hoje, fazer uma abertura e aguardo vocês daqui a pouquinho para estar jogando aí para vocês. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Marcos 12, versículo 29 e 30. Eu estou abrindo, né, esse programa de hoje com essa passagem bíblica para dizer a vocês que muitas vezes a gente precisa estar se resolvendo com a nossa energia, a gente precisa estar se resolvendo com a nossa cabeça, está se resolvendo com o universo, né. E com muitas... Quando a gente está bem resolvido, a gente consegue se resolver com as pessoas, a gente consegue se resolver com tudo, com os propósitos que a gente tem em mente, na nossa vida. Então, muitas vezes você pensa em chegar a algum lugar, você tem seus propósitos, você tem seus objetivos e você não consegue ficar bem resolvido, porque você hoje pensa de um jeito, amanhã você já fica sem energia, já pensa de outra forma. E eu quero falar hoje da Fera Ferida, que é importante que a gente fale isso, sobre as paixões, né, sobre a situação de uma pessoa que quando ela sente essa paixão, parece que ela sente o vazio, quando ela está apaixonada ou quando ela não é... Às vezes a gente não tem reciprocidade na parte sentimental, a pessoa se vê muito enfraquecida, muitas vezes, né, porque a pessoa parece que vive o vazio, né, ela fica incompleta o tempo todo, nada... Há uma insatisfação com a vida, porque parece que a vida perde o colorido, a vida perde o tom, né. A gente precisa perceber que a gente não pode tudo e a gente tem provas na nossa vida. A gente não pode tudo o que a gente quer, nem na espiritualidade a gente pode, porque existem os desígnios de Deus. E quando a gente passa a entender isso, a gente passa a se redimir, a gente passa a perceber que a gente não está sozinho, a gente fica com o coração mais leve. E esse equilíbrio, porque as pessoas assim, no momento da dor, no momento da aflição, a primeira situação que a pessoa vê é procurar um pai de santo, é procurar uma ajuda, no sentido de dizer assim, eu quero fulano de tal, eu queria ser feliz com ele, eu quero me realizar, né. E muitas vezes, a primeira situação que a gente tem que fazer é a gente abrir um jogo e ver se tem caminho, se realmente existe caminho, se realmente a pessoa tem caminho com o outro. E o que é ter caminho com o outro? É você ter algo que ligue você àquela energia. Isso significa, a pessoa tem que ter algum tipo de sentimento por você. A pessoa não pode estar distante no destino, né, num outro caminho, porque se tiver num outro caminho, você não consegue trazer pro seu. A gente tem que entender que a gente caminha num destino, mas a pessoa que talvez a gente ame, tem o destino dela também. E não é de Deus você segurar as pessoas, porque as pessoas pensam, ah, vamos fazer amarrações, vamos fazer reza, vamos acender vela, aí eu quero, aí compra vela de mel e compra isso, e coloca o nome nisso. Eu conheço pessoas que colocam o nome no pé da cama, eu conheço pessoas que colocam, sabe, e fazem magias, e fazem, 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 e às vezes você não vai ter resposta. Porque a resposta, muitas vezes você não está conseguindo perceber o teu coração e olhar pra dentro de si mesma. Porque a gente precisa, por isso que a espiritualidade nos ensina, que a gente precisa estar conectado com o astral, com os deuses, porque a gente se redime um pouquinho. A gente começa a perceber que o que é nosso é nosso. O que é do outro é do outro. A gente não tem o direito de desfazer uma família, a gente não tem direito de tirar alguém de alguém, a gente não tem direito porque a gente não consegue ser feliz com a infelicidade de ninguém. A gente não consegue ser feliz, a gente não consegue estar bem quando alguém está infeliz, quando alguém está triste. É por isso que eu digo, a volta do mundo é grande e os poderes de Deus são maiores. A gente precisa entender que muitas vezes a dor do outro, a gente não pode ser feliz com a dor de ninguém. A gente precisa ter o que é nosso, porque quando vem pra nossa mão, é porque Deus tem um propósito. E muitas pessoas vivem como fera ferida. Elas ficam machucadas, elas não aceitam que não tem aquela paixão ali do seu lado, elas não aceitam, elas se sentem totalmente incompletas e começam a entrar em desequilíbrio com o universo, com as pessoas próximas. A pessoa tem uma infelicidade tão grande dentro de si, porque ela pensa que só vai se realizar se estiver ao lado do outro que ela ama. E muitas vezes você amar, a gente não pode amar sozinho. A gente não pode ser feliz sozinho. A gente não pode querer as coisas que a gente, no momento, a gente tem desejo e achar que aqueles desejos têm que ser realizados no momento que a gente precisa e que a gente quer. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender a espiritualidade. verdade. Então, eu como um sacerdote, como uma pessoa que tem uma vivência muito grande, eu me iniciei muito jovem, já vivi muitas situações, já vivi em situações de mesa, de jogo, de oráculo, porque eu não sou novinho nessa história, né? Eu já tô há bastante tempo nessa estrada. Então, eu aprendi muito e carrego comigo todas essas ferramentas, todos esses aprendizados que eu tive no passado. Hoje eu utilizo, porque muitas vezes você tem que ser real. A gente não conta historinha, a gente não pode contar historinha pras pessoas. A gente tem que ser real, a gente tem que falar a verdade. Porque muitas vezes a pessoa, no momento, você vai, você busca uma pessoa que você quer ouvir a verdade. Quando você vai buscar um oráculo, né? Que nem eu, apuro a placenta da pessoa, eu vejo o destino. Muitas vezes eu vejo que a pessoa tá contando uma história, mas o oráculo tá dizendo outra. O jogo de búzios tá falando, o orixá da pessoa está falando outra coisa. Às vezes o Exu e a pomba gira da pessoa tá respondendo no jogo, no jogo de búzios, e tá contando outra história, completamente diferente daquela que você tá ouvindo da boca da pessoa. Então, a gente precisa realmente ter jogo na mão pra você poder entender a alma que tá perto de você, que tá na tua frente, aquela energia, quero dizer. Porque se você não entende aquela energia, você não pode acreditar naquilo que tá dentro só da pessoa, que tá guardado só dentro dela. Porque cada um tem a sua verdade, verdade. Mas, no universo espiritual, existem as verdades dos deuses, e que a gente precisa respeitar. Que muitas vezes os deuses, eles falam se tem caminho, se não tem, se você tem um buraco próximo a você, se você tá bem, se você não tá. Porque tem muitas pessoas sofrendo, e elas não conseguem enxergar que elas estão sofrendo por alguma situação espiritual. Elas não conseguem perceber que o espiritual tem uma cobrança. Sabe quando a gente tem cobrança espiritual? Quando a gente tem uma necessidade muito grande de buscar alguma coisa. Quando a gente percebe que tem alguma coisa errada na nossa vida. Então, uma época tem necessidade, você fala assim, ah, vou deixar pra lá. Eu não vou procurar, porque eu já procurei, eu já tentei. Aí você deixa pra lá. Aí uma outra época, você sente de novo, aí você vai. Só que uma coisa é você procurar quando ainda a gente tem chance de tentar solucionar a sua vida. De consertar tudo perto de você. De resolver o seu caminho, de trazer prosperidade, trazer alegria, trazer equilíbrio pra tua vida. E uma outra coisa é quando passa da hora. Aí você passou da hora, tem certas situações que a gente não consegue buscar lá atrás, a gente não consegue trazer de volta. A gente não consegue trazer as perdas materiais. Muitas vezes a pessoa perdeu, o Odu ficou negativo, o destino negativou. E tem a situação do Odu, que é o destino da pessoa, que a gente entra no positivo, e a gente também entra no negativo. A gente precisa entender isso. Então eu estou aqui, sempre falando com vocês, falo com o coração. Eu tenho tentado tirar de mim o meu melhor pra falar pra vocês, pra chegar até vocês, não contando historinhas, porque a gente não consegue mentir. Porque tem muita gente que tá ouvindo, que tem sensibilidade. Tem muito médium me ouvindo. Tem muita gente que tem santo na cabeça, que na mesma hora que você fala, a pessoa sente no coração. É isso que eu digo. As pessoas precisam sentir no coração. As pessoas ficam tocadas pela espiritualidade. Então é importante que eu diga isso aqui, porque tem muitas pessoas que querem prosperidade, tem muitas pessoas buscando ser feliz, tem muitas pessoas insatisfeitas. Nós estamos vivendo num mundo complicado. o mundo tá cheio do não. A gente, pra conseguir receber o sim, nós precisamos lutar. Nós precisamos usar as ferramentas sim espirituais. Nós precisamos nos apegar aos deuses, aquilo que a gente acredita. Porque quando a gente tem fé, por mais que a gente passe ventos, dificuldades, adversidades da vida, a gente vai passar, porque nós já estamos na prova. Viver é uma prova. Mas nós temos que tirar nota 10. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que tentar buscar o nosso melhor. Por isso que existe uma Bíblia. Por isso que existe aí a palavra de Deus que tá aí também, pra todo mundo ver que a história de Jó é a nossa história também. Porque muitas vezes tem muita gente com dor esperando uma promessa de Deus. Tem muita gente com dor esperando uma promessa dos deuses, esperando alguma coisa acontecer na vida dessa pessoa. Nesse momento tem muita gente assim. Só que a gente, muitas vezes, a gente não pode deixar anemia espiritual, que é aquela anemia onde te traz desânimo, cansaço, aonde te traz, muitas vezes, a falta de energia, a falta de vontade de viver. Você não pode deixar isso tomar conta do teu destino, do teu caminho. Você não pode deixar a tristeza, a infelicidade tomar conta de você. E no momento que você ama alguém, também você não pode deixar, muitas vezes, de acreditar, de confiar, de ter esperança na sua vida. Porque é disso que a gente vive. E é renovando a nossa energia que a gente se mantém em pé. A natureza tá aí ensinando isso pra gente. A terra é redonda. E ela não é parada. Ela dá voltas. Ela tem rotatividade. A natureza nos mostra. Os mares não são parados. Os mares vivem em movimento. A gente vê as folhas. A própria natureza nos mostra com toda a tua beleza que a vida é bonita. A vida tem tom. A vida tem colorido. Nós é que perdemos o encanto. Nós perdemos esse colorido. Nós ficamos apáticos. Nós ficamos muito tristes com a vida, muitas vezes, porque a gente acha que merece muito. Acha que merece o nosso melhor. Acha que a gente merece coisas que, às vezes, os deuses estão trabalhando pra trazer. A gente fica enfraquecido na metade do caminho. Tem pessoas que estão com a benção tão próxima e não conseguem receber essa benção. Tem pessoas com processos na justiça. Tem pessoas tentando aposentadorias. Tem pessoas com inventário que parece que a coisa fica amarrada por anos. Tem pessoas que, até mesmo na paixão, tem pessoas que amam, amam, amam e pedem um tempo enorme, né? Então eu quero dizer meu telefone que é 0 operadora 11, é 9 8 4 19 50 90. Eu vou repetir meu telefone. 0 operadora 11, 9 8 4 19 50 90. Eu atendo na Barão de Tapetininga, no centro da cidade, no metrô República, e estou atendendo em Santamaro, na Zona Sul. E dizer pra vocês que, que também, é, a gente tá aí, eu tô em obras, né? Eu vou tá, daqui a pouco, um atendimento só, que vai ser no templo de Logoedé, na casa de Logoedé, que vai ser próxima à saúde, ali no metrô saúde, e a gente vai tá atendendo lá. Dizer pra vocês que o pessoal do interior, eu atendo por WhatsApp. A pessoa fala, mas é a mesma coisa? É, é a mesma coisa. Só que as pessoas precisam, as minhas consultas não são caras, é sobre depósito bancário, não são caras. Eu faço esse trabalho como missão, eu sou um missionário da minha fé, eu sou um missionário daquilo que eu acredito. Eu estou fazendo isso pelo meu santo, e eu estou aqui falando por ele, não falando por mim, porque eu acredito, confio e tenho muita fé. E quero passar um pouquinho disso pra vocês, né? É isso aí. Então eu já vou começar a atender vocês, quem quiser tá ligando pra cá, 0 operadora 11, 3171, 0221, 0 operadora 11, 3262, 4490. Já tem gente na linha? Alô? Alô, boa noite, pai Anderson, tudo bem? Tudo, minha filha. Eu estou muito feliz de falar com o senhor aqui. Muito obrigado pelo carinho, xalá te abençoe. A todos nós. Pai, eu gostaria de saber sobre a minha vida profissional, e por que de repente eu era uma pessoa tão otimista, eu dava tanta força pras pessoas, e agora eu mesma não consigo mais ter fé. Qual é o seu nome completo, minha filha? É Thaís Iara Pinheiro Henrique. Data do seu nascimento? 13 de 4 de 60. Você tá enfraquecida, minha filha, tá muito enfraquecida. O que que aconteceu? Oxum tá falando no seu jogo, Oxeturá. Então, você tá pegando muito negativo da própria cabeça. Você enfraqueceu muito a sua cabeça. Então, o que que acontece? Você precisa uma hora parar e começar a se cuidar, não deixar o negativo tomar conta de você, a tristeza, a ansiedade, a aflição tomar conta de você. Porque as pessoas, às vezes, têm aí, eu conheço muitas pessoas que chamam as doenças, né, que vêem as doenças emocionais, muitas vezes de síndrome disso, síndrome daquilo, ou falam que estão com problema disso, ou dão nomes bonitos pras coisas, mas muitas vezes são situações espirituais. Muitas vezes a pessoa está precisando de algo, né? Sente que tá precisando de algo que é mais do que isso. Então, a gente precisa ver, a gente precisa se resolver com a cabeça. Então, tome os banhozinhos, porque você vai melhorar. E é por isso, então, que eu não consigo arrumar emprego? Exatamente. A tua cabeça não tá deixando. A nossa cabeça, a nossa cabeça tem uma anteninha. Quando a nossa cabeça tá no negativo e tá voltado pro negativo, nós não conseguimos aquilo, até porque nós não deixamos acontecer a ansiedade, a aflição, a preocupação, a insegurança, o medo. Porque tem muitas pessoas que querem coisas muito boas na vida, mas elas têm tanto medo de ter isso, uma responsabilidade de ter uma coisa muito boa também, né? Elas têm medo de crescer, tem gente que quer riqueza, mas tem medo de ser rico. Essa é uma grande verdade. Porque não estão preparadas. Você precisa cuidar de você. Toma os banhozinhos pra você melhorar. Vai na casa de Umbanda, compra um oage e toma três banhos de oage da cabeça aos pés. Bota um pouquinho do pó na água morna e toma três banhozinhos. E o senhor acha que tomando esse banho eu consigo arrumar um emprego? Vai melhorar muito. O emprego não tá longe, minha filha. Vai conseguir. Viu? Você vai conseguir. Mas tenha calma, tenha paciência um pouquinho mais. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Mons. É, eu tô falando... É, Fabiana. Eu gostaria de falar uma coisa pro senhor. Eu liguei pro senhor uma vez, aí o senhor falou pra mim que... Eu fiz uma pergunta, mas o senhor falou que ia esperar uma coisa que eu nem tava esperando. Realmente aconteceu. Meu marido chegou do exterior depois de três anos de surpresa, né? Certo. Só que ele voltou agora. Eu tô... Agora do meu lado eu quero fazer uma pergunta do profissional. Eu tô trabalhando numa fábrica que ela vai mudar pra longe. Umas duas horas daqui de casa. Certo. Eu gostaria de saber se eu vou com ela ou se eu arrumo outra coisa melhor aqui por perto da minha casa. Você quer... Você tá na dúvida. Você quer saber qual o caminho que você deve seguir. Isso. Por causa do meu filho também. O senhor nome completo e data do nascimento, minha filha. É Fabiana Baltazar. A data é 17 de 5 de 1974. Ainda não é tempo de você sair daí. Ainda tem que esperar mais um pouco pra sair. Sim. Você não pode fazer isso agora. Não, eles não... Ou eles mandam embora ou eu posso escolher ir junto com eles. Não, você pode ficar. Você não precisa ir, não. Ah? Você pode ficar. Se você quiser, você pode ficar. O jogo tá dando muita força pra você ficar. É, mas eles vão fechar aqui. Eu sei disso. Sim. Eu entendi. Tá. Mas o Exu tá dizendo pra você que você tem caminho aí também. Não precisa... Especificamente, você não precisa ir junto se você não tiver... Não tiver com vontade de ir. Entendi. Você pode optar por ficar. Tá. Se você não tiver isso no coração, não precisa ir. Tá bom. Tá, porque você tem caminho aí também. Entendi. Tá, você também tem caminho aí. Se eles forem, se houver a mudança e você quiser ficar, fazer um acordo pra ficar, você pode ficar. Mas ela vai fechar totalmente aqui. Vai, mas você não vai ficar nesse lugar. Mas você tem caminho. Você não tá sem caminho não. Ah, entendi. Você vai trabalhar em outro lugar, mas você tá com caminho. Você tá com uma energia boa pra outras coisas. Ah, eu tô pensando em outras coisas mesmo. Até me arrepiou aqui perto de casa mesmo. Exatamente. Tá bom. É isso que o jogo tá falando. Ah, é. Tá bom. Tá? Alô. Alô? Pois não? Boa tarde, pai Anderson. Parabéns. O seu programa está cada vez melhor com os ensinamentos. Muito obrigado, minha filha. Obrigado mesmo pelo carinho. Oxalá te abençoe. Amém. Você quer fazer... Qual é o seu nome completo? É Luzia Cordas, nove do sete de mil novecentos e cinquenta e cinco. O que a senhora queria saber, minha filha? Eu queria saber que eu estou entrando num processo de inventário. E queria saber se vai ser positivo para mim. Vai, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, minha filha. Você vai ter vitórias, mas tem que ter calma, porque demora um pouquinho. Certo. Mas vai ser tranquilo, Camila. Vai. Vai ter vitória. A vitória é sua. Tá bom. Vitória, eu garanto. Viu? Eu garanto. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você? Pois não. É sobre o amor... Qual é o seu nome completo, minha filha? É Mônica Cláudia Severino. Data do seu nascimento? Três de agosto de setenta e um. O que é que você queria perguntar? Então, é que eu conheci uma pessoa, mas ele me disse que vai embora. Eu gostaria de saber se realmente ele vai embora mesmo. Vai, sim. Vai, mesmo. Vai. Não tá com vontade mais de ficar aqui, não. Ah, tá ok, então. Vai, sim. Você sabe se aparece uma outra pessoa? Tepa, calma. Deixa essa pessoa aí que você... Depois você vai melhorar você e as coisas vão acontecer. Ok. Muito obrigada. Nada. Quero dizer pra vocês que eu tô atendendo no metrô República, né? Na Barão de Tapetininga. E atendo também em Santa Maro. Em breve, estarei atendendo a todos na saúde, né? Metrô Saúde, que vai ficar próximo de quem vem do interior, mesmo da cidade. Vila Mariana, Ana Rosa, Praça da Árvore, Jabaquara, Tietê, Santa Cruz. Então, eu vou estar aí atendendo vocês com muito carinho. Dizer que eu também atendo o pessoal do interior por WhatsApp, né? E dizer pra vocês o telefone. Meu telefone é 0-OPERADORA-11-9-8419-5090. Eu quero que vocês anotem. Porque uma hora vocês podem precisar de mim. Precisar do oráculo. Precisar saber alguma coisinha. Querer mudar de vida, né? Querer ter prosperidade, alegria. Querer se realizar. Às vezes uma consulta, que não é cara, gente. Não é. Vai fazer vocês se orientarem. Saber o que está acontecendo. Descobrir os mistérios. A gente é cheio de questões. O que a gente busca na nossa vida são as respostas, né? O tempo todo. Então, 0-OPERADORA-11-9-8419-5090. 0-OPERADORA-11-9-8419-5090. Tem mais gente na linha? Então, eu quero agradecer vocês. Continuar dizendo para vocês. Eu estarei. Não estarei mais aos sábados, né? Então, eu estarei toda terça-feira com vocês. Às 14h30 na Rádio Mundial. Com 50 minutos de programa. Estarei atendendo os ouvintes da rádio. E também, às quintas-feiras, às 14h30. Então, eu conto com vocês. Com o carinho de vocês. Com o sagrado. Sagrado falando de axé. E sempre eu vou estar preparando uma pautazinha. Para a gente estar batendo um papinho. Dizer para vocês que eu tenho o Instagram. Arroba. Sagrado falando de axé. E também tem o YouTube. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho. Tudo que eu tenho falado. Tudo que a gente tem feito. É sagrado falando de axé no YouTube. Se vocês se inscrevam na página do YouTube. Que é importante isso, né? A fé não é uma mão de via única. A gente precisa das pessoas. A gente precisa do coletivo. A gente precisa se unir. Para que a gente possa entender. Para que a gente possa fazer. O que a gente faz. A gente não faz sozinho. Para realizar. A gente precisa estar junto. A gente precisa fazer junto. É por isso que eu falo para vocês. E tento tocar. E eu com certeza tenho tocado o coração de muita gente. Motumbá. Motumbaxé.